Vamos pra bênção Quem quer ir pra bênção, diga glória a Deus Vamos ficar de pé então É só bênção Vamos cantar, louvar por alguns, vários minutos Tá bom? Tá bom? E elevei, elevei, salta do sol e esforço E elevei, elevei, salta do sol e esforço E os seus cabelos, os seus cabelos, salta do sol nevem E os seus cabelos, os seus cabelos, salta do sol nevem E os seus olhos, e os seus olhos Afogam Incendeia, Senhor, a Tua noiva Incendeia, Senhor, a Tua igreja Incendeia, Senhor, a Tua casa Venha incendiar Incendeia, Senhor, a Tua noiva Incendeia, Senhor, a Tua igreja Incendeia, Senhor, a Tua casa Venha incendiar E Ele vem E Ele vem, e Ele vem Solta-nos sobre os montes E Ele vem, e Ele vem Solta-nos sobre os montes E os seus cabelos, e os seus cabelos E os seus olhos, e os seus olhos Incendeia, Senhor, a Tua luz Incendeia, Senhor, a Tua igreja Incendeia, Senhor, a Tua casa Incendeia, Senhor, a Tua igreja Incendeia, Senhor, a Tua igreja Incendeia, Senhor, a Tua igreja Vem a incendiar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Abençoar essa geração Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Abençoar A terra está cedo, estou gravando Preço pelo azul, Deus está mandando Vem que eu vejo a terra e não dão O que aconteceu? Deus está em prazer Poco de azende, Deus multiplica Quem está no amor, Deus ressuscita Vem que eu vejo a terra O que aconteceu? Deus está em prazer O Deus que eu sigo é um Deus de exagero Tudo que eu peço, sempre me trajo A minha vida está cheia da sua glória E me abençoe O Deus que eu sigo é um Deus de exagero O Deus que eu sigo é um Deus de exagero Tudo que eu peço, Ele sempre me trajo A minha vida está cheia da sua glória E me abençoe O Deus que eu sigo é um Deus de exagero O Deus que eu sigo é um Deus de exagero A minha vida está cheia da sua glória Eita Deus! Quem está com voz aí, grita! Então vamos gritar então Vamos gritar Queijo um povo odiando sem licor Seis dias tenho pra tu se ouvir Já é do sete do dia Tudo parece normal Mas há uma diferença Algo sobretatural Hoje o toque das tropeiras É um toque especial Vejo o povo aguardando a ordem do seu general Outro muro, o exército inimigo A sopado Mas então ou disse a voz De Josué a ordenar Gritai, 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 gritai E as muralhas voirem Gritai, 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 gritai Gritai, 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 gritai Conquistador de Jericó Com um e ver, e reja A muralha vira pó Gritai, clamai Gritai, 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 cantai Gritai, novai Brindai, exaltai Proclamai o nome do Senhor A incredulidade vai ter que ser E toda a fortesidade não vai As muralhas vão cair Vão cair Vão cair Amém de Jesus Se cair, se cair, se cair, se cair E as muralhas vão brilhar Gritai, 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 gritai E os indivíduos vão avançar Gritai, 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 gritai Conquistador de Jericó Mas lá em pé é o meu A muralha vira pó Gritai, 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 cantai Louvai, gritai, exaltai, gritai Proclamai o nome do Senhor A incredulidade vai ter que sair E toda a fortesidade não vai Existir das muralhas Gritai, 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 gritai E as muralhas fluirão Gritai, 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 gritai E os indivíduos vão ao chão Gritai, 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 gritai Com a pista, com a tristeza Quanto a igreja Travam unir Amor a árabe vira pó Vem com tua glória Com teu fogo Traz o céu em mim Estamos reunidos neste lugar E temos nossa mão Só pra te adorar Nós suplicamos tua chiquita A nossa sede é pontua Glória Como o vento verdente sopra Sobre a estrutura desta casa Traz o seu avivamento agora sopra Ó Senhor Como o vento verdente sopra Sobre a estrutura desta casa Traz o seu avivamento agora sopra Sobre este lugar Vem com tua glória Com teu fogo Traz o céu em mim Abre as compostas Entra no bem Faz a chuva descer Vem com tua glória Com teu fogo Eu quero te vestir Espírito, alma, corpo Em tua presença Sai, nunca mais Sai E quando a glória Toma o lugar A chuva de milagres Muda a atmosfera E submersos em sua Chequená A nossa sede só almeça Meu Deus Como o vento verdente sopra Sobre a estrutura desta casa Traz o seu avivamento agora sopra Ó Senhor Como o vento verdente sopra Sobre a estrutura desta casa Traz o seu avivamento agora sopra Sobre este lugar Vem com tua glória Com teu fogo Traz o céu em mim Abre as compostas Entra no bem Faz a chuva descer Vem com tua glória Com teu fogo Eu quero ir E mexer Espírito, alma, corpo Em tua presença E nunca mais Sai Minha geração É a geração Que busca a tua face Minha geração É a geração Que desce pra te adorar Minha geração É a geração Que almeja a santidade Que almeja a santidade Minha geração É a geração Que faz o céu Vem com tua glória Com teu fogo Com teu fogo Eu quero ir Sai Espírito, alma, por muita presença e nunca mais Espírito, alma, por muita presença e nunca mais Saí A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo Samuel 7 Legenda Adriana Zanotto 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 E os gentios Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto